Fala galera, aqui quem fala é o Ian, finalmente trouxe o vídeo de volta e eu tô fazendo a história do meu personagem e o meu mod aqui tá pronto, o novo mod, ó mas depois eu faço sobre esse mod, mas o que é importante é esse daqui, ele ainda tá em beta, vamos ver aqui ó, começar o jogo, o cutscene linda, aí ó, mas na verdade dessa forma aqui eu não quis nem mudar nada, eu só descei só mesmo o preto que eu tenho de sempre, o pretônio que eu tenho de sempre, e eu tô, eu tô pensando, eu vou colocar aquele design que eu tenho, aquele design ali que eu tenho, é, ah é o, o design que eu tenho é que é parecido com o Sonic Boom, na verdade foi inspirado em Sonic Boom mesmo, mas que tinha outras pessoas também, na verdade eu ia descer, na verdade antigamente eu ia descer meu personagem assim ó, normal, que nem o Sonic mesmo, mas como eu vi que já tinha gente assim ó, igual meu personagem, eu decidi colocar o jeito de Sonic Boom, no meu personagem, que eu nomeei de Ian Moderno, aí, mas Netflix, se você tiver vendo esse vídeo, é, eu vou te colocar na história do meu personagem, só que, a nova, a postagem que você fez lá é, do, o que que eu tô falando, mas Netflix nem vai ver esse vídeo, vídeo, mas se você tiver vendo, é, aquele personagem cinza, era eu, era eu aquele personagem cinza, meu personagem não é do mal, meu personagem, meu personagem, meu personagem nem conhece o F, ai ainda, o F de Aplodente Loro, ele só é do mal por causa, ele tá, ele quer vingança, ele quer vingança, dá pra ver lá no, no, pelo último episódio, da série, que tem até agora, é, do passado, que viu que, FN eram, eram, best friends, sei que aí, o N traiu ele, e, aconteceu umas coisas lá, e ele também teve o dente quebrado, a gente, fala, gente, fala aí, quem é que eu coloco, quem é que eu, quem eu coloco, a história do meu personagem, aqui embaixo, se vocês quiserem, aparece, ó, eu já garanti aí, ó, Seno, The Hedgehog, e aí, também, o Sonic, também, vai aparecer, vai estar na história, na netplay, ó, os que vão estar na história, por enquanto, é eu, obviamente, é, o Seno, o Metal, o Metal Yan, o Sonic, e o manetplay, por enquanto, esses daí, vão ser os que, vai estar, na série, ó, como é que tá, o Super Yan, não era só pra Yan mesmo, nem, nem Super, é, aí, esse risco aí, esse risco, branco aí, é coisa, de luz, de luz, e eu não consegui tirar isso, e ainda, o mod tá incompleto, nem modifiquei o Super, nem nada, preguiça, né, vou deixar tudo pra última hora, também, vou ter que modificar as coisas, mas, a próxima versão que eu trouxe, vai ser, aqui, lá, do Power Ranger, que eu tenho, aqui, é, aqui, é, aqui, eu acabei de mostrar, lá, no começo, e, meu Deus, já são, 4, já deu, 4 minutos de vídeo, então, vamos, ir logo, professor, é, eu vou fazer, o vídeo, lá, do mod, do Power Rangers 1, é que, ninguém, fez um mod, de Power Ranger, em Sonic, eu decidi fazer, e, tô usando, os sprites, de, de, Power Rangers, The Movie, lá, do Super Nintendo, quem tu lembra, aquele jogo, eu lembro, eu, eu, já, eu, já, já, eu, já, jerei, ele, 3 vezes, 3 vezes, só, o jogo, até, que é, curto, demora, um pouco, Só que você tem que tomar cuidado Pra não tomar dano Se você tomar 4 danos, você morre Perde uma vida E eu decidi fazer Um mod de Power Ranger Porque eu quis Ninguém pediu Ninguém fez mod de Power Ranger Então eu decidi fazer Oh, droga O próximo vídeo é do Power Ranger Daí o terceiro já vai ser A nova modificação do meu personagem Ah, realmente mesmo O moderno Por causa agora a gente tem que sair do Yang clássico e começa Com o moderno Afinal, o nome desse mod é Modern Yang Ou seja Tem que ser O Yang de agora Cadê? Aqui, ó O Dr. Panza Dr. Panza Seu barriga Tome Quem se Tome, 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 tome Aí o motivo O motivo de Passar em poucos vídeos agora É por causa Eu tô começando Eu tenho A aula E também tô fazendo A história do meu personagem Ainda tô pensando Eu não sei se eu começo Já com a história Meio dark Que nem eu tava fazendo No começo Mas eu acho que é melhor Começar Já no futuro Em que o novo time Time Yang É Yang Metal Yang E Seno Ah, Seno se você estiver vendo esse vídeo Esse é o melhor inscrito que eu tenho até agora Você é o melhor inscrito que eu tenho até agora Vamos embora Tome Oh, meu Deus do céu Peraí, o vídeo já tá longo demais Quando eu vi Ai, meu Deus do céu Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Morri Morri, morri, morri U 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 Sega!